E olha, eu já vou começar direto nessa história aqui, porque eu costumo dizer que uma das funções, uma das obrigações, um dos deveres do jornalista é ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, ajudar a população, dentre outros. Além de manter a população informada, é ajudar também quando é necessário e quando é possível. Então, eu vou pedir para me dar a foto da Cristina, por favor, essa aí, essa é a Cristina. Cristina tem 45 anos, ela é casada e trabalha numa pousada em Baipendi, aqui no sul do estado. A Cristina saiu de casa na última sexta-feira, foi dar uma volta com os amigos, segundo a família, ela está em processo de separação do marido, inclusive, já estão até dormindo em quartos separados, camas separadas, e por conta disso é até normal ela sair dessa maneira, claro. O fato é que desde então, ela está desaparecida. Já vamos para uma semana de sumiço. Ela não voltou para casa, não deu mais notícia nenhuma. E é claro que os familiares estão desesperados e por isso pediram a nossa ajuda. Então, a Sara Miller foi encarregada de levantar as informações e contar essa história para a gente, coisa que ela fez com, vamos dizer, com perfeição praticamente. Fez muito bem, eu gostei muito do resultado dessa reportagem que nós vamos colocar no ar agora. Mais uma vez, a gente cumpre com o nosso dever de tentar ajudar. Vamos tentar ajudar a encontrar essa mulher. Sara Miller, no Cidade, vamos ver. Nenhum bilhete ou sinal. Apenas uma foto da última vez que Cristina dos Santos Maciel, de 45 anos, foi vista. A moradora de Baipendi, no sul de Minas, saiu na última sexta-feira, dia 9, para lanchar com alguns amigos. Depois disso, ela não foi mais vista. Segundo a família, Cristina foi com os amigos até uma cidade vizinha. Lá, eles comeram um peixe e depois foram a uma outra lanchonete. Em seguida, eles voltaram para Baipendi e, por volta de 10h30 da noite, a amiga deixou Cristina na porta de casa. Essa vizinha é uma vizinha nossa muito amiga que tem, que é muito unida, que sempre vai lá em casa, que sai junto com a minha mãe. Inclusive, na sexta-noite, eles saíram com a minha mãe. E, por volta de umas 10h30, ela fala que deixou a minha mãe na porta de casa. Cristina registrou todo o passeio. Nessa foto, em que ela aparece sorrindo, é o último registro da mulher antes do desaparecimento. A filha acredita que a mãe chegou a entrar em casa assim que a amiga a deixou na porta, já que a calça e o sapato que ela usava no passeio estavam no quarto. Ela sumiu, aparentemente, de dentro de casa. Ou ela saiu de noite, meio desnorteada, não sei, mas nenhum vizinho vinha. Só que a blusinha que ela saiu nessa sexta-noite sumiu, não está lá. E o celular dela que sumiu. Só isso, a blusinha e o celular. De resto, está tudo dentro de casa. Sapato, dinheiro, cartão de crédito, cartão de conta de caixa, roupa. Então, assim, ela não carregou nada. De acordo com a família, a Cristina mora com o marido, mas os dois estão em processo de separação. Por isso, eles dormiam em quartos separados. A Cristina teria ido para o quarto da filha, filha única do casal e que mora atualmente em Varginha. Já o homem teria continuado no quarto do casal e, por isso, não teria visto a hora que Cristina saiu novamente. Ela mora com o meu pai, atualmente. Eles estavam passando por uma separação e eles estavam dormindo em quartos separados. Então, é até por isso que ele fala que não viu ela, não viu chegar, não viu sair, não sabe se ela saiu para o trabalho. Só sabe a hora que ela chegou, que ela saiu na sexta-feira à noite. Só que, assim, como eles estão dormindo em quartos separados, aí ele não sabe dizer se ela saiu de noite, de madrugada, de manhã. Na hora que ele saiu, ele sai mais cedo do que o horário que ela sai para trabalhar. Então, ele não foi no quarto dela ver se ela estava lá. Então, aí a gente fica na situação difícil, porque é só ele que estava lá com ela, né? Cristina trabalha em uma pousada na cidade e costumava sair para trabalhar às sete e meia da manhã. Foi o patrão dela, preocupado com a falta da mulher, que avisou a família que Cristina não tinha ido para a pousada no sábado. No outro dia ela já não foi trabalhar. Aí o patrão dela preocupou e começou a ir atrás dos parentes. Então, foi aí que a gente percebeu que ela tinha sumido mesmo, porque ela nunca faltou de serviço. Em todos esses anos, ela sempre foi uma pessoa muito responsável. A partir daí, teve início o drama da família de Cristina. A gente ficou em desespero e a gente viemos para procurar ela. A única coisa que eu procurei em primeiro lugar foi o hospital. Mas só que lá eu não estava. Aí a gente fez a queixa da polícia e aí a filha dela chegou. Aí até a filha dela foi junto com a gente. E a gente explicou que a gente sabe. Depois de registrar o caso na polícia, os familiares de Cristina procuraram a nossa equipe para pedir ajuda. Segundo eles, a mulher nunca sumiu e não teria motivo para desaparecer assim. A única peça que intriga a família é o colchão que Cristina dormia, que teria marcas e alguns cortes. Aí eu fui na casa, só que a casa estava tudo no lugar, remédio, roupa, sapato, tudo no lugar. A única coisa que eu achei diferente foi o colchão que estava cortado de fora a fora. Tirou o estofado do colchão por cima e estava coberto com uma manta. Aí eu achei estranho. Ainda segundo a filha, depois de questionar o marido da mulher sobre os rasgos no colchão, ele teria dito que Cristina teria cortado o estofado há algum tempo. Mas ele falou que foi ela que fez isso há um tempo atrás, porque ela chegou passando mal e acabou vomitando na cama e tinha recortado. Mas a filha questiona e diz que a mãe não faria isso. Só que assim, a minha mãe é uma pessoa muito afiada, muito higiênica. Ela nunca ia passar mal assim em cima da cama. E por mais que passasse, que às vezes acontece, ela não iria rasgar um colchão. É isso que a gente acha muito estranho. Como toda pessoa faz, ela iria tirar o lençol. Se tivesse sujado o colchão, limpar o colchão, colocar no sol. O travesseiro também, que ela estava dormindo, não está lá, porque tinha dois. Outro ponto importante é que a família destaca que Cristina tem depressão. Mas faz tratamento há algum tempo e, nos últimos meses, demonstrava estar melhor. Segundo os familiares, Cristina não tem inimigos e mora em uma rua tranquila, onde os vizinhos se conhecem e têm amizade. Ela não teria deixado pistas e nem vestígios para onde poderia ter ido. A Polícia Civil diz que já ouviu familiares e que deve começar a ouvir os vizinhos da mulher desaparecida. Imagens de câmeras de segurança de comércios da cidade também serão solicitadas. Além de divulgar o desaparecimento nas redes sociais, a família, desesperada, faz um apelo. A gente está muito aflito, porque a gente já foi na polícia. Ela sumiu na sexta-noite, domingo e segunda, como segunda-feira foi feriado. Ficou tudo que meio parado, porque a Polícia Civil estava aqui na minha cidade, não estava funcionando. Então, a Polícia Civil realmente pegou o caso e começou a investigar ontem, na terça-feira. Eles estão correndo atrás, fazendo a investigação, foram lá em casa, fizeram uma perícia. Mas, assim, a gente está muito desesperado, porque a gente não tem nenhuma notícia, nenhuma pista dela. Então, a gente queria a ajuda de vocês, uma divulgação, para ver se a gente consegue alguma coisa. E eu entendo perfeitamente esse desespero. Nós já mostramos vários casos aqui. Na semana passada, conseguimos ajudar em dois deles. Você que nos acompanha, certamente se lembra das adolescentes lá de Montes Claros. Os dois casos foram solucionados. As duas adolescentes foram encontradas depois que nós mostramos aqui na Rede Mais, no Balanço Geral e também no Cidade Alerta. No caso de uma delas, o pai até mandou um vídeo agradecendo o Cidade Alerta por conta disso. Então, eu vou pedir para colocar o telefone da família, que é o número que eles estão divulgando, para receber informações. Está aí, 35988664516. Esse é o número da família, que a família disponibilizou. Mas, para receber informações verdadeiras, por favor, gente, não vamos brincar com essa história, não, porque é algo muito sério. E vamos deixar também o disco de denúncia, porque a polícia está no caso. Está aí o 181. 181, você não precisa se identificar. Se você tem qualquer informação do paradeiro da Cristina, você, por favor, não deixe de informar a polícia por esse telefone ou a família pelo número que eu informei anteriormente. A polícia está no caso, já ouviu familiares, vizinhos. E vai continuar as oitivas nos próximos dias. E eu espero, com a bênção de Deus, que essa mulher seja encontrada bem. Que tudo não tenha passado de um susto, de um mal entendido. E que essa família possa ter tranquilidade. Vamos continuar nessa história. Vamos até o fim. Vamos ajudar a encontrar a Cristina. A família pode contar com a gente. A família pode contar com a gente. A família pode contar com a gente. Obrigado.